Essas resoluções de questões de concurso, nós estamos vendo o raciocínio lógico, né? Estamos trabalhando algumas questões já aplicadas na prova do IBGE de 2006 para o cargo de auxiliar administrativo. Essa questão, na verdade, é um complemento da videoaula anterior, onde eu adaptei e cresci um pouco mais a questão para ver se a gente dá uma forçada nesse conteúdo interessante nesse tipo de questão de raciocínio lógico. Vamos a ela? Diz assim, ó. Em uma urna, cinco bolas vermelhas, quatro bolas laranja e três bolas vermelhas. Está claro isso? Amarelas, laranjas e vermelhas, está certo? Qual o número mínimo de bolas que precisam ser retiradas para que se possa garantir, para que se tenha certeza que três delas têm cores diferentes? Quer dizer, eu quero tirar a quantidade de bolas e quero ter a certeza que fora da urna existem as três cores que estão presentes na urna. Amarela, laranja e vermelha. Está claro? Gente, é aquilo que eu falei com vocês. Esse tipo de questão nos leva para o seguinte raciocínio. A matemática se coloca, ou nós que estamos fazendo o problema, como a pessoa mais azarada do mundo. Tudo que a gente quer que aconteça, acontece justamente ao contrário. Nada do que a gente quer aconteça. Como é o azarado, né? O azarado coloca lá os cinco números, por exemplo, numa dessas telecenas da vida, nesses sorteios aí da vida, e aí ele coloca os cinco números e não sai nenhum deles. Quer dizer, esse cara é ultra azarado. Não sai um deles. É mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui. Quer ver só? Bom, eu vou começar retirando bolas. Olha só. Vamos lá? Vamos começar a fazer essa brincadeirinha lá. Formatei. Olha lá. Olha o que é que vai sair. São bolas o que é amarelas, né? Olha lá. Saiu a primeira bola amarela. Beleza, né? O que eu faço agora? A partir daqui eu estou torcendo para quê? Bom, eu quero ter as três cores comigo. Eu vou torcer para que saia laranja ou vermelha. Aí eu vou lá. Está lá, marcado bonitinho. Vou retirar. Meti a mão no saco e sai novamente quem? Amarela. Está feia a coisa. Está feia. Bom, agora não é possível, gente. Tem que sair uma cor que não seja amarela. Eu faço aqui, meto a mão no saco. Olha o que acontece quando eu meto a mão no saco. Sai mais uma bola amarela. Eu estou azarado e muito azarado. Eu estou torcendo para sair cores diferentes. Olha o que é que vai sair aqui. As duas próximas. Vou logo botar as duas de uma vez. Olha como eu estou azarado, gente. Eu torço para dar ou laranja ou vermelha para que eu tenha cores diferentes. Olha o que acontece. O que acontece para mim aqui. Eu retiro. Eu retirei duas bolas de uma vez. Olha lá. Olha lá. Perfeito? Mas eu estou... A matemática está me montando o seguinte. Ela quer ter certeza. E a certeza vai acontecer quando acontecer essas coisas loucas. Ou seja, eu tenho cinco bolas amarelas e sorteei justamente as cinco bolas amarelas. Agora não tem jeito. Agora a próxima bola terá que ser ou laranja ou vermelha. Enfio a mão no saco. Olha o que é que vai sair. Me saiu uma bola lá. Laranja. Falei, beleza. Laranja. Eu estou torcendo para saber o quê? Eu já tenho amarela. Tenho até cinco. Tenho até demais, né? Eu já tenho amarela. Tenho laranja. Vou torcer agora para sair vermelha. Meto a mão no saco. Olha o que acontece quando eu meto a mão no saco. Olha a bola que sai. A bola é... Laranja. De novo laranja. É, rapaz. O negócio está azarado. Eu vou torcer agora. Bom, pode sair uma vermelha agora, né, gente? Poxa, já tem amarela, laranja. Vamos ver. Olha lá. Meti a mão no saco. Olha o que é que vai sair. Uma bola. Laranja. Não é possível. A próxima. Vamos lá. Metei a mão no saco de novo. Estou torcendo para sair o quê? Vermelha, né? Isso, gente. Eu preciso disso para resolver o problema. Eu meto a mão no saco. Olha lá o que acontece quando eu meto a mão no saco. Sai a bola. Laranja. Agora também não há azar que segure. Não tem jeito, né? Por mais azarado que eu seja, a próxima bola terá que ser o quê? Não somente a próxima, como as três próximas só podem ser o quê? As bolas, né? Que estão faltando. No caso, são as bolas vermelhas. Pronto. Perfeito? Agora, e eu fiz isso para quê? Para mostrar a vocês que eu somente terei a certeza, ou seja, a matemática só terá a certeza de que eu terei uma bola de cada cor quando forem sorteadas. Olha, as cinco amarelas, as que têm a maior quantidade de bolas. As cinco, as quatro bolas laranja, porque aí é a maior, a segunda maior quantidade. A próxima bola. Então, eu tenho cinco amarelas, mais quatro laranjas. A próxima bola, eu garanto que essa bola será vermelha. Perfeito, gente? Aí eu tenho vermelha, laranja e tenho. Então, na décima bola, eu tenho a certeza, a matemática me garante que na décima bola eu terei fora da urna uma bola de cada cor. As três cores que eu tenho na minha urna estarão agora fora dela. Mas aonde isso? Na décima, apenas na décima tentativa. No décimo sorteio, na décima retirada. Então, como é que eu fiz o problema? Olha só, eu vou somar as maiores quantidades de bolas. Eu tenho cinco amarelas. Depois, a maior quantidade são quatro laranjas. Cinco mais quatro, nove. A próxima bola, ou seja, a décima bola, terá que ser obrigatoriamente vermelha. E aí, eu resolvo o meu problema. Minha resposta, letra B, é a décima bola. Está claro? Então, vamos fazer de outra maneira? Vamos supor que a pessoa tenha, de alguma maneira, sorteado a primeira bola. Vamos ver. Vamos ver que ela tenha sorteado a primeira bola. Tenha sido uma bola vermelha, perfeito? Ela fala, beleza. Vamos torcer agora para que seja amarelo ou laranja. Mas eu estou no dia de azar. Tudo que eu quero que aconteça, acontece ao contrário. Isso acontece, gente. Sai novamente uma bola vermelha, perfeito? E aí, eu falo, não, não é possível. Olha lá, vermelha. Esse azul aqui é antes de eu clicar, tá bom, gente? Olha lá, eu vou torcer agora para sair uma bola amarelo ou laranja para a gente começar a resolver o problema. Aí, eu vou lá, meto a mão no saco. Olha o que é que vai sair, gente. Novamente, sai a bola vermelha. Tá bom? Olha só. Aí, eu vou tentar fazer de novo. Olha o que é que eu faço aqui. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos supor que saia isso aqui. As quatro próximas... Eu estou no azar, gente. Eu quero repetir. Eu quero que saiam bolas separadas e elas saem repetidas. Olha o que acontece aqui. Nas quatro próximas, o que é que vão ser? Laranja. Não tem jeito. As últimas serão, então, quem? As últimas serão as amarelas, né? Que estão realmente faltando. São as amarelas, olha lá. Aí, o aluno me coloca. Não, professor. Espera aí. Nessa segunda forma que o senhor fez, professor, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Na oitava bola, já saíram as três cores. Sim. Gente, eu posso, na terceira bola, tirar uma amarela, uma laranja e uma vermelha. Mas isso é garantia? Eu quero ter certeza. Eu quero saber qual é a quantidade para que eu tenha certeza. E essa quantidade não acontece na oitava, não, como aparece aqui. Por quê? Eu devo contar sempre de quem? Da maior quantidade de bolas para a menor. Ou seja, cinco mais quatro, nove. A próxima, a décima bola, com certeza eu terei a certeza. A matemática me dá a certeza de que eu terei uma bola de cada cor, como está criando o problema. Perfeito? Então, gente, raciocínio lógico é isso. A gente não tem conteúdo programático para explorar, não. A gente tem que raciocinar, a gente tem que pensar. Perfeito? Então, resposta certa é a letra B, confirmando, na décima bola eu garanto isso. Porque eu falo assim, não, mas na oitava é possível. Claro, gente, na terceira é possível, na quarta, na quinta. Mas a matemática quer ter o quê? Ela quer ter certeza. E a certeza só vai acontecer na décima bola. Quando eu retirar cinco, maior quantidade de bolas, mais quatro, a segunda maior quantidade de bolas. Cinco mais quatro, nove. A próxima bola, com certeza, eu garanto que eu terei uma de cada cor em minhas mãos. Tá bom, gente? Tá bom isso? Ficou legal? Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com e reafirmo o convite que fiz no início da videoaula para que vocês conheçam o nosso site. Gente...